E aí pessoal, beleza? Dando continuidade aos Vigidos do Kog 3 Fazer aqui a fase dos pinguins A Linguinland Vamos usar ela Bem ali em cima tem um bônus Precisar do kit pra poder chegar ali Deixa eu olhar no final Deixa eu tirar os pinguins aqui Fazer aqui ela bem tranquila Não deixa eu tirar Vou pegar até cá Ela taxa mais um bônus Nossa, cair Vamos concentrar aqui Vamos colocar aqui o segundo Um, dois, três Fazer aqui Agora é só passar Aqui já tem acesso a fase do boss Só que antes a gente vai dar um pulo aqui na casa do Vou suponar Que é em cima Blizzard Base Vamos ver aqui Como você conseguiu me encontrar aqui Meu nome é Blizzard Estou aqui Estou aqui há semanas Estou aqui há semanas Pra conquistar a Patrícia Parece que estou entre o meu melhor amigo Do Um aniversário do meu melhor amigo Do Você poderia fazer um pulo pra mim? Sem problema Se não é um problema Tem aqui esse presente pra mim E entregue pra ele Então a gente vai pegar esse presente que o Blizzard deu pra poder entregar pro amigo dele que está fazendo aniversário O amigo dele que está fazendo aniversário é aquele urso azul que tem um calendário atrás na parede Um lá na outra ilha Lá na outra ilha Aqui Nos beat house A gente vai entregar então um presente pra ele Um presente para mim? Obrigado Aí ele me dá Na verdade é uma bola de boliche Só que a gente vai usar essa bola de boliche pro Lá na casa do Bazuca Porque a gente vai ser arremessado no canhão Pra caverna flutuante Bem aqui Entra no fim Tadinha a música Aí Vem aqui no Bazuca Entregar a bola de boliche pra ele Você quer usar o canhão? Ah, vocês tem uma bola pesada? Vamos lá Manda a gente lá pra cima Aqui a gente vai pegar mais um passarinho Beleza Agora A gente vai voltar lá pra Ilha do Gelo K3 Aqui Isso que era o que mesmo? Ah não, não tem acesso àquela casa ainda Tem que passar daqui A gente vai voltar aqui na casa do urso Aqui atrás tem uma caverna secreta Pegar mais um passarinho Aqui já começa a ficar complicado Que é muita A sequência de letras Pra decorar em maior Ah, meu Deus Pena agora Quando for os últimos Que a sequência de outubro De botão que eu tenho que apertar Está bem fácil Bom, isso agora Restou pra gente A fase do Boss Vai ficar pro próximo vídeo Valeu por terem acompanhado E até mais